Vamos comer, não é? Um, dois. E agora estou vivendo O que foi, Manoela? O que foi, Carol? Você não vai de música cantando não, hein? Ele canta muito, viu? Meu bem, hein? Oi? Você conhece os 17 pecados? Sim. Você está comentando um que é a gula, viu? O que, meu bem? Está em gingiu no caso. O que, meu bem? Está em gingiu no caso. Vai, minha. Olha o pecado da gula, viu? Ai, a... A gente vai estar com a comida, põe na esponha. Viu que ele melou todo? Você vai comer o que, Alessio? Tem educação. Você não vai comer nada? Já comeu. Oxi. Alessio já comeu. Se aquete. O que é que falta comer aí pra vocês irem embora logo, gente? Em nome de Jesus. Eu. Gente, chegando o Natal e vamos ter nosso amigo secreto, tá bom? Olha, já separei o nome de todo mundo. E outra, eu não quero, logo avisando, presente, negócio de Havaianas e o valor é acima de cinquenta reais. É... 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 Acima de cinquenta. Acima de cinquenta reais. O que foi? O que foi? Não tem o dinheiro, não. Cinquenta reais do presente. Não tem o dinheiro, não, meu filho. É, pode ser de cinquenta reais, viu? Cinquenta reais da bala 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 da bala. Não, 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 não. Não caraca uns carros pra nós? Tem que ter um carro? É acima de cem, pronto. Tem que ter um carro? Nossa. Não quero não, véi. Tá aí, não. Bora, eu vou cortar os papeuzinhos aqui, viu? É dividido, R$ hipoteca porra. Rico, tá aqui, já... Agilizando. Agilizando, cortando os nomes. Vem sortear um presente pra galera. É isso aí. Samba. Sama. 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 Imitinhos! Sobremiutinhos, 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 sobremiutinhos e ele parou! Bota seu trabalho, vai,將 aqui, que você usa o seu nome mau? Foi uma vasilha... Nessa época era umaятьia... Você esta pensando em levar esta face para fazer para seu marido, não é isso. Não é meu amor? Você não esta pensando em levar para cara... Ela vai levar. Ela já vai levar... Esta ai para que? Para Chiquinho... Pra quem Chiquinho, meu amor? Quando ele diz que ela ser narado...? No meu amor.. Tem que Andreas possa trazer aqui, senão não essas boas, vocês níveis cada valles... essas boas são pais da vergonha de sorvete... Procura que ele comprasse pra sua casa, meu amor. Isso é feio, mulher. Fechar o cabelo você não quer, né? Gente, não tá aparecendo, meu amor. Gente, os nomes já estão aqui. O primeiro que pegar aqui vai pagar cem reais, viu? É modo. Modo, um só, viu? Olha só, ninguém dá spoiler, ninguém posta quem é. Não pode ser cinquenta, não, porque eu vou ter que comprar o de Camila. Meu amor, se vire. Peço a agiotes, não pedi pra comprar nada. Bora, meu amor. Não, não vou viajar. Vai ganhar pra onde, meu amor? Com o que dinheiro? Com o que dinheiro vai ganhar? Com o dinheiro de minhas férias. É feio. Eu quero esse dinheiro, viu? Acaba com o dinheiro da férias, agora vai sobrar pra viajar ainda. Vamos pegar, né? Vamos pegar teu papel. Vamos lá, cada um pega com ele. Nunca achei, peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Ó, gente, ó, deixa eu falar com vocês, gente. Isso aqui. Derrubaram isso aí, ó. Olha só o papo, hein? Olha só o papo aí, velho. O que que foi porra? Para lá. Olha o ganhão dela, o ganhão dela. Olha só o ganhão dela. Olha só o ganhão dela. Olha só o ganhão dela. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui que tá aqui dentro não é dinheiro, não é nada não. A bacharia, dizendo que aqui não é dinheiro não, é só um papel, paga essa confusão. Gente, vocês vão fazer educação. Aqui, começando por testes. Acorda o papel, vai, com nome de cada um. Não falem pra ninguém, pros seus seguidores, é segredo, viu? Você sabe como é, gente. Eu quero silêncio, por favor, porque vocês estão na bacharia. Fica pra vocês. Pode abrir aí, vocês mesmo abrem aí, viu? Pode abrir o Amigo Secreto da gente, sim. E falando que será quarta-feira já, o Amigo Secreto, às sete da noite, viu? Depois da manhã, né? Depois da manhã, já. Isso. E um presente acima de cem reais, viu? Vamos tirar. Vamos lá, vamos pegar. Vocês estão furando a fila? Vocês estão furando a fila. Primeiro aqui, eu e Gabriel. Você não imagina que eu tirei. Oi? Você não imagina que eu tirei. Olha, fala que... Eu não consigo. Eu não consigo. Você quer fazer o quê? Contar, né? Ela quer contagiar. Vai, ele pega o seu. Não pode contar, não. Troca, troca. Deixa eu pegar. Troca, troca. Peguei dedé mesmo, eu mesmo. O que foi, meu bem? Peguei dedé mesmo. Devoi ver, meu amor. Você, então, as anotações pegam o seu. Você, meu. Abra, não, abra. Bora. Volta aqui. Deixa eu trocar. Não. Vai pra lá, Gabriel, vai. Você ia morar. Se eu pegar ali, como você ia morar. Sobrou, sobrou tudo aqui ainda. Você ia morar. Ah, eu e Benjamin. Cadê? Gente, aqui é de Benjamin, então. Benjamin. Não, pega ele, Benjamin. Ele tira, ele tira lá. Vou pegar o meu, gente. Vou pegar o meu. Manda ele tirar, Pedro. Vou pegar o meu aqui. Eu vou pegar o meu só pro dele. Peguei o meu, gente. Peguei o meu. Deixa eu pegar esse daqui. Vou pegar o meu. Pega o seu. Quem foi que me pegou? Pega, tio. Aí, pai, pega. Quem foi? Foi você mesmo. Deixa eu ver o dele. Pegou. Deixa eu ver, mãe. Ninguém fala nada. O é quarta-feira. Você já tem... Gente, meu amigo secreto. É uma pessoa que está aqui. Quem é? Eu. Está nessa sala aqui, gente. Eu. Era uma pessoa feia. Eu. Eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Como se fez diferente no feio, né, meu amor? Eu ia comprar o presente, viu, gente? Eu já tá na conta. Eu sou o meu, meu bem. Você falou o quê? Meu dinheiro já tá na conta. Então, porque eu não pago a adiota desgraçada. O adiota vai ver essa história aqui, viu? Cuidado agora, bandida. Ele tá na conta, né, bandida? Você não é feio, não. Você é horrível. Viu? Vai pra lá. A gente foi uma pessoa bonita, você não é bonita. Olha, só lhe falar. Quem me tirar, apague meu dente. Só isso que eu quero. É mais de 60 reais, eu vou tentar por aí. Ah, eu quero um iPhone 11. Só isso. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês quem é. Mentirável. Fica no segredo. Quarta-feira, eu falo pra vocês. O que você tirou, Damily? Uma pessoa que eu não gosto muito. Não gosta não? Não. Quarta-feira, você fala quem é, viu, amor? Quarta-feira. Não se atrasem. Quarta-feira, às 7 da noite. Eu sei que eu tirei. Eu sei que eu tirei. Oi? Você recebeu o presente de que valor? Acima de 50. É mesmo? É mesmo. Você quer dar meu dedo? Não, acima de 50 reais. Acima de 50? Acima de 50. Eu vou comprar minha roupa na loja de 10, porque eu não sou... Até 50 vale. 50 vale. Agora, eu garanto aqui que o presente que eu vou dar vai ser mesmo de 50, mas vai agradar que eu vou dar o presente. Você que esquece aí você? Quero. É? Aí eu apresentei menos de 50 reais, tá? Não, não, não quero. Tirou o que, Tessia? Eu tirei uma pessoa que não faz nada em casa. Eu? É Carol? Aí fica fácil. É filho daí? Carol faz o que, Carol? Carol faz tudo que me tirou. Eu não sei quem tirou você. Eu tirei uma pessoa que tem dois olhos. Ô, gente, que coisa idiota! Vem cá, por favor, não bota você de cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, por favor, não bota você. Vem cá, mas não bota você. Quer saber que eu tirei? Vou falar só você, viu? Quer saber? Quero. Não posso falar, meu quer amigo secreto, não. O nome da brincadeira é amigo secreto. É o que, Carol? Eu, 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 eu. Vai, mulher. Você não garante de novo até quarta-feira, viu, bandida? Não, eu vou falar a Letícia, viu? Não se atrasa não. Não, quarta-feira, sete horas. Eu compro o presente certo pros outros. Oi? Aqui mesmo, meu amor, viu? Mas eu não vou adorar, não. Fala no grupo.